Que Deus te proteja. Obrigada, senhora. Obrigada. Obrigada, senhora. Você não me ligou. Eu até estava... Por favor, eu não aguento mais. Você precisa me tirar logo desse inferno. Aquele meio arra fez alguma coisa para você? Não. Não se preocupe, ele não fez nada. Agora me escute. Eu quero que você prepare tudo para sairmos daqui depois de amanhã. Estamos esperando. Não, imagina como esperei sua ligação. Depois de amanhã estarei aí para te buscar. Escute. Não me telefone. Não teremos outra chance. Se se desconfiarem, vai tudo por água abaixo. Tudo bem. Não vou ligar. A casa nova. Ela já está pronta. Casa nova? Mas acontece que eu já tenho uma casa. O Burhan se mudou para lá. O quê? Como ele pôde? Eu tiro ele de lá na hora que você quiser. Mas se você quer começar uma vida nova, uma casa nova é melhor. Está bem, Emery. Falaremos depois. Agora eu preciso desligar. Amém. Amém.